Boa tarde, estamos aqui no Leleu dos Cocos. Gente, só hoje. Aqui, meu amigo, você acha que tem quantas bases de coco aqui hoje? Só que saiu aqui? Dá mais de 500? Ó, 900, 900 coco. 900 a mil coco foi hoje. Só hoje aqui, ó. E só pra água de coco, né Leleu? Só pra água de coco. Fora o gelado, fora o atacado. Laminha. Fora a laminha. E vocês vendem a laminha também? Vem a laminha também. Faz uma aqui, é diferenciado. Rapaz, Leleu, tu tá estourado pro mundo. Leleu tem uma baciazinha dessa aqui, por 10 reais da laminha do coco. Só da laminha do coco, aí ó. Aí, ó. 10 reais. Ó, gente, eu não sabia, mas o Leleu também vende a laminha por 10 reais. Hoje temos uma aqui, nasceu pra ser o rei da água do coco. É diferenciado, negado? Quais mil coco hoje, ó. Doce de leite caseiro também. Doce de leite caseiro! Quanto? Dois. 20 reais de pós. 20 reais desse cara é diferenciado, papai!